Bom, galera, eu vou falar um pouquinho sobre a motoneta. Então, essa é uma cerveja que a gente pensou quando foi criar a receita da cerveja e a concepção da cerveja como um todo. A ideia inicial era fazer uma lager, mas não mais uma lager. Então, a ideia foi fazer uma cerveja um pouco mais maltada, explorar um pouco o lado do malte na cerveja, fugir um pouco do comum que a gente tem aí, de inúmeras lager no mercado, porém, não fazer uma cerveja que tivesse muita rejeição, no sentido de que fosse uma cerveja fácil de beber, uma cerveja para o dia a dia, uma cerveja que você consegue beber várias garrafas. Então, a ideia inicial, acho, da cerveja foi essa, foi essa pegada. Então, colocar personalidade na cerveja, colocar sabor, colocar um diferencial, mas não perder a drinkability, realmente não ter rejeição. Então, a cerveja no sensorial, o que a gente vai sentir dela? É uma cerveja que a gente vê pela coloração dela, que ela já tem uma coloração âmbar, e essa coloração vem do malte, dos maltos tostados que a gente usa. Ela tem aroma de malte, a gente quando fala malte, que aroma que tem malte? Eu acho assim, malte para mim tem aroma e sabor de malte. Então, a gente pode, de repente, achar ali alguma coisa de casca de pão, de toffee, um pouquinho a coisa de caramelo, mas para mim, eu acho que essa é uma cerveja que você pode experimentar e você pode entender realmente o que é um sabor e um aroma maltado. Então, é bem presente no aroma e no sabor mais ainda. Então, é legal a lager, a fermentação em uma temperatura mais baixa, esse tipo de levedura lager é uma levedura que é muito mais neutra. Então, você consegue realmente evidenciar muito mais, no caso aqui, o protagonista da cerveja, que é o malte tostado, que são os maltes especiais. Então... Cerveja leve, super leve, super fácil de beber, mas extremamente saborosa. É um aftertaste que fica muito legal na língua. Você sente depois de você beber. Acho assim, toda essa característica do malte tostado que eu estava comentando anteriormente. A cerveja ficou deliciosa.